Bom, aqui eu vou ensinar a tirar o encosto de cabeça aqui do banco do palio. Tem gente que força muito essa parte aqui, pensa aqui de coxar, de apertar, e acaba estragando. Isso é muito simples. Aqui embaixo, agora eu já desencaixei, mas quando ele está bem encaixadinho aqui, nem parece que dá para soltar. Você vem dar uma forçadinha e já desencaixa. Aqui dentro, aqui, tem dois clips. Um de cada lado. Esse clips aqui é muito simples, pode ser com a mão mesmo. Você só vem, dá uma apertada. Dá uma apertada nele aqui, olha. Aperta ela para dentro e já solta. Do outro lado você faz a mesma coisa, com o dedo mesmo. Aperta ali e ele já solta. Você vem, ergueu, pronto. É coisa muito simples. A próxima, o próximo vídeo que eu fizer, eu vou ensinar como que troca o cabo de aço. Que ainda não chegou. Que também é muito simples. Você paga 10 reais num cabo. E... E coloca. Mas isso aí é muito simples. No próximo vídeo eu mostro como que é. E... 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 Obrigado.